Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Medida Provisória do Piso Salarial da Enfermagem assinada pelo presidente Lula. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, encaminhou a proposta para o presidente e ele assinou a enfermagem. Olha que maravilha, que notícia boa. Não, não, gente, calma, calma que hoje é dia 1º de abril. Eu não acredito que você caiu nessa piada, né? 1º de abril, dia da mentira, tô contando uma mentirinha aqui, mas calma, calma que o vídeo é bem curtinho e traz aqui um trecho, um vídeo lá do canal da Câmara, onde o presidente da Câmara afirma que o piso vai ser prioridade, as fontes de custeio vai ser prioridade, vai ser discutida a questão do piso na Câmara Federal. Foi o que disse aí na Arthur Lira na marcha dos prefeitos que aconteceu nessa semana. Então, ainda não temos a MP, não fica bravo comigo não, era só uma brincadeira aqui de 1º de abril, mas falta pouco, gente. Tudo indica que o mês de abril, esse sim vai ser o mês da enfermagem, para que tudo dê certo em maio, né? As expectativas é que a assinatura aconteça em maio. Mas dá uma olhadinha no trecho do vídeo rapidinho. O financiamento do piso nacional da enfermagem vai ser prioridade na Câmara dos Deputados. Essa afirmação foi feita pelo presidente da Casa, Arthur Lira, em discurso a prefeitos que estão reunidos aqui em Brasília para a marcha dos prefeitos. Reportagem da agência Câmara traz detalhes da fala de Lira, em que ele diz que vai promover amplo debate da proposta que muda a Constituição e que prevê repasse estimado em 9 bilhões de reais por ano dos cofres federais para os municipais. É esse dinheiro que deve garantir o piso dos enfermeiros, que já foi aprovado ano passado, mas precisa de orçamento. Lira também falou sobre outros temas de interesse dos municípios que deverão ser priorizados aqui na Câmara. Para conferir a reportagem completa, é só acessar o link na descrição do vídeo. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Rápido e curto aqui. 1º de abril não poderia deixar de passar em branco, mas estamos acompanhando tudo o que acontece com a enfermagem em Brasília. E novidades, a gente corre aqui e vídeo novo para você. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana e também deixar o like. Abraço e até mais. Tchau, tchau.